2024, eu tava pensando de que maneira eu poderia ajudar ainda mais vocês no vestibular. Foi que eu pensei, se toda quinta-feira, às 10 horas, eu postar uma dica pro Enem, mas não é qualquer dica, é aquela dica que vai na ferida, é aquilo que cai realmente. E logo depois, eu disponibilizar o material em PDF, no exercício pra você, com foco no Enem. Só que ainda vou além disso. Eu vou liberar uma comunidade gratuita pra vocês. Então, galera, eu vou deixar num link aqui, ou num card aqui, para vocês, tá? Uma comunidade gratuita. Primeiro, você vai direto pra questão, e lá você vai fazer um pequeno cadastro. Lá você vai poder interagir com outros alunos, tá muito legal. Eu criei alguns tópicos lá na comunidade. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é o quê? Curta esse vídeo, espalha o máximo pra... Ajude o canal, curta tudo que você puder. Então, comenta, participa da comunidade, manda no grupo dos amigos. Então, ajuda o canal. É a única coisa que eu vou te pedir. E toda quinta-feira, às 10 horas, eu vou estar aqui. E eu conto com a presença de vocês, deixando aquele like. Boa dica pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa dica Enem sobre sistema respiratório. Deixa isso aí da frente, pra quem gosta de bater aquele velho print maroto. Galera, nossa dica 2 que eu vou dar aqui, já vou direto na ferida. Como eu falei, o objetivo daqui é a gente dar uma dica curta e logo você correr pra nossa comunidade pra baixar um PDF e já fazer uma questão do Enem, tá, galera? Uma coisa que sempre vem caindo no Enem, até de formas diferentes, caiu no sistema respiratório, eu já vi que caiu na parte de circulatório também, é falando sobre a eritropoetina. Já caiu mais de uma vez no Enem, então grava isso aqui. Eritropoetina. Primeiro, mesmo se você não soubesse nada, você já tinha que lembrar esse termo eritropoetina, Kennedy, você tem que lembrar de eritrócito. E já teve uma questão do Enem que você precisava saber esse termo eritrócito. O que é eritrócito, Kennedy? Hemácia. Então, de novo, toda vez que você escutar o termo eritrócito, na verdade quer dizer hemácia adulta. Não sei se você sabe, galera, quando a hemácia é jovem, ela tem núcleo ainda, então ela está ainda no processo de formação, tem núcleo, ela vai perder o núcleo dela, ela é chamada de eritroblasto. E ela vai passar por um processo que vai perder esse núcleo dela, uma vez que ela é anucleada, a hemácia, e ela vai ser viva, vai perder o núcleo dela para a gente ter o transporte de oxigênio. E ela vai virar o eritrócito, não esquece. A eritropoetina, ela é um hormônio produzido pelo rins, produzido pelo fígado também, que é de rins, fígado, pode produzir um hormônio? Sim. E ela está relacionada a um processo que a gente chama de eritropoese, que é a produção de novas hemácias. Isso já foi até colocado no Enem como doping. Doping, olha aqui, porque uma pessoa pode tomar eritropoetina, ou pode tomar até um remédio que eu tenha eritropoetina, e aumentar a quantidade de hemácia. Mas qual seria a vantagem para uma pessoa, Kennedy? Seria a vantagem que se eu tenho mais hemácia, eu vou ter mais oxigenação. Nisso eu consigo correr mais. E olha que interessante, galera. A seleção brasileira, e vários esportes também podem utilizar isso, mas a seleção brasileira, em Laplace, é o grande exemplo de prova. E o que ela fazia? Quando ela ia jogar em grandes altitudes, ela ia uma semana antes, ou já treinava até meses antes. Por quê, Kennedy? Porque olha o que acontece, galera. Olha pra cá. Imagina que você tem um topo de uma montanha aqui, você tem aqui no nível do mar, tá? E aqui no nível do mar, você tem... Imagina que esses pontinhos é oxigênio, tá? Então você tem uma determinada quantidade de oxigênio. Da feita que você vai escalando essa montanha, o ar vai ficando rarefeito. Traduz isso aqui pra mim, Kennedy. Ar rarefeito quer dizer menor concentração de oxigênio. Você tem menos oxigênio em grandes altitudes. Então o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade. Você vai ficar com aquela sensação que tá faltando ar. Por isso que até quando você vai visitar, já aconteceu comigo no Chile uma vez, e o cara, olha, não pode correr. Quem corre pode desmaiar, não sei o quê. Claro que eu não ia brincar de ficar correndo lá. Mas quando você vai em grandes altitudes, você tem menor quantidade de oxigênio. Que a gente chama isso de menor pressão parcial de oxigênio. Olha isso aqui. Menor pressão parcial de oxigênio. Tem uma queda nessa pressão, concentração. E olha o que o teu corpo, com o tempo, ele começa a fazer. Ele começa a liberar a eritropoetina. E pra que serve essa eritropoetina? Pra produzir mais hemácias. Se você tem mais hemácias, você consegue meio que contrabalancear. Então, eu tenho pouco oxigênio, produtos mais hemácias. A hemácia, ela consegue reter mais oxigênio no meu corpo. Então é uma forma de compensar isso. Então não esquece, tá galera? Em grandes altitudes, você tem uma queda da pressão parcial de oxigênio, ar e efeito. E você acaba produzindo o que a gente chama de eritropoetina. Então, vou terminando aqui. Não esquece de ir lá na comunidade. Tem que se cadastrar e tudo mais. Se você não tá cadastrado, tá gostando da comunidade, deixa aqui embaixo, galera. Tô gostando, que a gente tô adorando. Eu quero dica de tal coisa. Já coloca aí, tá galera? E baixa o nosso PDF. Vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.